Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Resultados positivos em todos os setores e regiões do Brasil. Foi o que mostrou o relatório apresentado pelo Ministério do Trabalho sobre a geração de empregos em setembro. Para especialistas, os resultados são reflexo da condução da economia pelo governo. Foi o sexto mês seguido e o sétimo do ano com resultado positivo na criação de postos de trabalho. Em setembro foram abertas quase 34.400 vagas com carteira assinada, leve aumento em relação a agosto. No acumulado desde janeiro, o saldo positivo chega a quase 209 mil contratações. Os números do Ministério do Trabalho mostram que a indústria, com mais de 25.500 novos postos, liderou a abertura de vagas no mês passado, seguida pelo comércio com mais de 15 mil novos empregos formais. Para os economistas, a abertura de vagas é reflexo da recuperação da economia, alavancada pelas medidas adotadas pelo governo, como a reforma trabalhista, o controle dos gastos públicos e a redução da taxa básica de juros, que abriram caminho para a queda da inflação e o aumento da confiança e dos investimentos do setor produtivo. Não há dúvida que a política econômica está na direção correta. Essa queda da taxa de juros tem ajudado bastante a economia. E a queda da inflação, por outro lado, beneficia o consumidor de menor renda. Eu acho que nós hoje temos condições para voltar a crescer. Em setembro, a geração de empregos foi positiva em 20 dos 26 estados e o Distrito Federal. Para a economista da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, esse cenário deve se manter e até melhorar nos próximos meses, não só pelo aumento dos investimentos por parte dos empresários. A taxa de juros tende a continuar em queda. A gente agora tem essa alteração também na legislação trabalhista, que vai provavelmente favorecer também a contratação de mão de obra temporária para as vagas agora das vendas de final de ano. A gente tem também a injeção do 13º, que também costuma dar uma injeção de ânimo para o comércio e para as vendas de uma forma geral. Então, o cenário como um todo, pelo menos no curto e médio prazo, ele é positivo. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de inauguração do maior frigorífico de peixes do país, na cidade de Palotina, no Paraná. No evento, Temer destacou que o Brasil voltou a crescer, impulsionado pela retomada da economia e geração de empregos. Aqui, o progresso chegou impulsionado pelo agronegócio. Esta é Palotina, cidade com cerca de 30 mil habitantes, que fica na região oeste do Paraná, uma das maiores produtoras agrícolas e de frango do país. E agora, a região quer ser referência também na produção de peixes. Para isso, a cooperativa do município construiu o maior frigorífico de peixe do Brasil. São mais de 10 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para abater 75 mil tilápias por dia, um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros. No futuro, a produção pode ser ampliada e chegar até 600 mil unidades por dia. Os moradores comemoram o investimento. Todo mundo ansioso para chegar esse dia, porque vai dar emprego tanto para a nossa cidade, como para as cidades mais vizinhas próximas. Vai girar mais dinheiro, vai movimentar mais a cidade. A cooperativa investiu 110 milhões de reais no abatedouro, que contou com recursos do BNDES. O empreendimento criou 450 novos postos de trabalho na cidade. E quem conseguiu uma vaga foi Luana, que é formada em aquicultura. Como tem a universidade aqui em Palotina, já, a UFPR, que tem o curso da aquicultura, eu acho que tendo a Cevale aqui, trabalhando nessa área, é uma oportunidade para esses alunos de estarem atuando na área que eles estão se formando. A cooperativa vai fornecer também o alimento para os peixes. Esta fábrica de ração, construída com tecnologia suíça, norte-americana e brasileira, tem capacidade para produzir até 200 toneladas por dia, mas a estrutura permite triplicar essa produção. A produção de peixe será destinada ao mercado nacional, mas a expectativa é que no futuro seja exportada. A inovação será a marca deste empreendimento. O novo abatedouro contará com tecnologia de oito países. Acreditamos que o crescimento da demanda por carne de peixes, questões ambientais e o expressivo ganho de escala de produção do sistema superintensivo vão viabilizar esse modelo, esse novo modelo de criação de peixes. Durante a inauguração do frigorífico, o presidente Michel Temer destacou a importância do agronegócio para a economia do país. Esta ideia de cooperativa é uma ideia que serve, eu sei que há outras aqui no Paraná, mas é ideia muito forte para o nosso país, porque o que nós mais precisamos hoje é de cooperar entre nós, entre todos os brasileiros. Os senhores e senhoras têm sustentado o PIB brasileiro. Não fosse a atuação dos senhores, neste ano nós estaríamos numa situação muito negativa e já começamos a ter uma posição positiva. E isso se deve precisamente à atividade do agronegócio, da agricultura, daquilo que os senhores fazem no campo. Pelas redes sociais, o presidente afirmou ainda que o Brasil está de volta aos trilhos e que as famílias estão tendo o seu poder de compra protegido e que ao visitar um empreendimento como a cooperativa de Palotina, o Brasil que produz, que prospere e que gera oportunidades é valorizado. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM de 2017, já podem acessar pela internet o cartão de confirmação. O documento traz todas as informações sobre o dia de prova, como data local, número da sala e horário. De segunda a sábado, Isabela é só dedicação aos estudos. Ela vai fazer o ENEM pela quarta vez em busca do sonho de ser médica. Há poucos dias do exame, consultou o cartão de confirmação e conferiu o local da prova. Tudo certo, já sei onde fica. Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia. O cartão de confirmação traz informações como o número de inscrição, a data, o horário e o local das provas e a opção de língua estrangeira escolhida pelo aluno. O ENEM 2017 vai ser aplicado em mais de 12.400 locais de prova, em 1.725 cidades. O cartão de confirmação também traz os pedidos de atendimento específico, como o de pessoas com deficiência e de uso do nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que os estudantes confiram os dados com antecedência e façam o trajeto até o local de prova antes da aplicação do exame, para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O aluno não precisa levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Para verificar o cartão, é preciso acessar a página do INEP na internet ou o aplicativo do ENEM para tablets e smartphones. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para quem esqueceu a senha, o INEP oferece um passo a passo de como recuperar o dado. Vinícius escolheu o aplicativo do ENEM no celular para consultar o local da prova. Ele já é formado em direito, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, viu que o coração batia mesmo, era por medicina. Desde maio, estuda todos os dias para o ENEM. É uma outra forma de encarar a prova, de encarar a própria preparação. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo melhor também o que funciona, o que não funciona, o que ajuda mais, o que ajuda menos e acho que isso acaba afetando, sim. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho